Vê seu olhar Seu olhar de festa De faro ou de moto Azul celeste Me ganhou no ato Uma carona pra lua Um dia arrastei Estradas desertos Botecos abrindo E a gente rindo Brindando cerveja Como se fosse champanhe Todos faróis Me lembram seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo fica a dançar No meio do nosso jantar Vocês comigo Luz de vela Luz de vela Luz de vela Aventura Por toda a cidade A te procurar Todos lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz Fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira Do mar Todos faróis Me lembram seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis Teu corpo fica a dançar No meio do nosso jantar Quero ouvir Luz de vela Luz de vela Luz de vela Aventura Por toda a cidade A te procurar Todos lugares Pintam ciúmes Na mesa de um bar Mas você sente E começa a brincar Diz Fica frio Meu bem É melhor relaxar Palmeira No mar No mar Palmeira Palmeira que brilha Brilha o luar O meu coração Brilha o luar O tempo inteiro No seu olhar Palmeira O luar O luar Brilhando no mar O luar tão maneiro O inteiro Brilhando em teu olhar No luar Que brilhará Essa noite Tão maneiro Sobre toda essa galera E a cidade Do rio De janeiro De janeiro Oh yeah Eu sou o muro É melhor Arran O luar O luar E o luar O luar Obrigado.